Olá, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre uma inscrita que usou uma dica do canal e se deu super bem a entrevista. E hoje eu vou contar a história de uma inscrita que estava desempregada há um ano e meio e conseguiu um emprego seguindo as dicas do canal. Então vem ver quais os pontos que ela destacou que foram cruciais para ela conseguir essa oportunidade. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Giovanna e todas as quintas-feiras compartilho dicas profissionais. Afinal de contas eu já participei e já fiz muitas entrevistas ao longo dos anos. É fato, não existe milagre. Para você conseguir alguma coisa, você tem que seguir três passos fundamentais. Adquirir conhecimento, colocar eles em prática e treinar repetidamente. E isso funciona não só para o profissional, para todas as áreas da sua vida. A história de hoje é da Tati, uma inscrita aqui do canal e que estava há um ano e meio procurando emprego. Depois que ela conheceu o canal, ela começou a aplicar as dicas sobre currículo e também como se comportar em uma entrevista. E deu super certo e ela está empregada hoje. Pedi para ela destacar os pontos cruciais que ela aprendeu aqui no canal e ajudaram ela nessa oportunidade. E ela mencionou dois. O primeiro deles, como se comportar em uma entrevista e responder algumas questões. E o segundo ponto foi sobre o uso do LinkedIn e a imagem correta que ela queria passar. Pode deixar que no final desse vídeo eu vou colocar os dois links desses vídeos para que você possa ver depois. Sabe o que foi legal? Ela não mandou currículo nem correu atrás de oportunidade. Ela se preparou e a empresa veio atrás dela. E aí você deve estar se perguntando como que isso aconteceu. Bom, ela deixou o LinkedIn bem arrumadinho e escolheu a imagem correta. Ela é da área de laboratórios e queria mostrar isso em uma imagem adequada. Depois que ela viu esse vídeo aqui, ela viu como fazer para tirar uma boa foto e também testá-la para ver se ela estava adequada ao seu cargo e profissão. Depois da imagem testada no site que eu indiquei, ela recebeu um convite via LinkedIn para participar de um processo seletivo. Então aproveita, aprende os conteúdos que eu passo aqui no canal, aplica quantas vezes forem necessárias que os resultados vêm. E você, já usou alguma dica aqui do canal e que fez toda a diferença na sua entrevista? Então escreve para mim, eu adoro saber as histórias de vocês. E um abraço e até o próximo vídeo. Como eu prometi, aqui estão os dois vídeos que ajudaram a inscrita do canal. Nesse aqui eu falei tudo sobre o LinkedIn. E nesse outro, como você pode tirar uma foto adequada e também testar para ver se ela está coerente ao seu cargo.